Oi, 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 tudo bem com vocês? Hoje aqui no vídeo eu vou fazer um pouquinho de tapping no microfone Então vai ter que ser bem sensível, porque o Tasca ele pega tudo absolutamente tudo Então vou tentar ao máximo ser bem delicada E além disso eu vou fazer um pouquinho de inaudível para vocês Porque eu percebi que fazia um tempinho que eu não trazia esse gatilho aqui para o canal E eu gosto bastante desse tipo de ASMR Então espero que vocês gostem também Eu já queria começar pedindo para vocês colocarem os fones de ouvido Para ter uma experiência melhor Porque esse é um ASMR pinaural E além disso eu já queria pedir para você deixar o seu like O seu like O seu like Então sem mais delongas vamos começar o vídeo Muito obrigado O meu aqui E aí Bem Eu vou deixar o link E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Um pouquinho mais o que eu vou falar? E aí gonna à lateral também fazer um pouquinho de scrunch Então, vamos lá. 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 Vamos lá.